O mundo dos games é um universo fascinante, é incrível como algumas empresas conseguem fazer e tomar decisões tão boas, tão positivas, tão exemplares, enquanto outras conseguem fazer cagadas tão fenomenais que se transformam em verdadeiros memes que vão durar por anos e anos. Recentemente a gente foi presenteado com o caso da Blizzard com o seu lançamento de Warcraft 3 Reforged, a gente teve esse lançamento cagado, quebrado, que basicamente destruiu a comunidade de Warcraft, provou de uma vez por todas para todo mundo que a Blizzard não é mais a mesma, ela está cagando para a qualidade dos seus jogos, só quer saber de ganhar dinheiro baseado nos seus fãs, e hoje em dia todo mundo já está ciente do lixo que a empresa se tornou. Mas olha, não seja por isso, parece que algumas outras empresas estão pegando o exemplo da Blizzard e fazendo exatamente o contrário e dando um verdadeiro tapão na cara da Activision Blizzard para ela aprender a voltar a ser boa. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje a gente vai passar para vocês a história desse exclusivo de Playstation que deu um verdadeiro, uma aula, um sutil papo na cara da Blizzard para mostrar que é assim que se trata os seus consumidores, é assim que se respeita os gamers e é assim que se faz valer o nosso dinheiro, porque na boa, a gente não encontra dinheiro no lixo não, velho. Essas empresas que estão lançando games aí, tem que fazer por onde para a gente poder ir lá e pagar para eles merecerem a grana que a gente investe nos jogos deles, não é mesmo? Sim, e a gente sempre fala aqui nos vídeos, o Lion adora essa frase, o karma é foda, né? O karma é foda, o karma é foda. E uma hora as empresas vão começar a perceber que o consumidor não está feliz e já estão começando a perceber isso e a Playstation basicamente está ensinando como a Blizzard deveria se comportar com os seus jogos e é isso que a gente vai debater com vocês hoje, vocês vão ver que incrível essa notícia e é como as empresas deveriam tratar o seu consumidor, a sua comunidade, como gerenciar a comunidade. Exatamente, a gente vai explicar essa história por completo, mas olha, antes de você entender tudo, só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E a história de Warcraft 3 Refort, você já sabe, né? A gente passou a história completa aqui da Blizzard, essa polêmica que rolou em 2019, né? Vocês já estão sentindo o lançamento cagado, das mentiras, e galera, como vocês se lembram de todas aquelas situações envolvendo Warcraft 3 Reforged, envolvendo as mentiras, envolvendo o lançamento que destruiu o jogo original, que tirou o clássico do ar, da censura que eles tentaram fazer, que a Blizzard tentou controlar o dano, né? Tentando proibir a galera de pedir reembolso, de todas aquelas polêmicas que a gente teve, uma polêmica em especial está relacionada a essa notícia. Como vocês se lembram, a Blizzard tinha atualizado os seus termos de uso para garantir a posse de mods em seus jogos. Se você não tá ciente, o Warcraft 3 original tinha uma questão muito popular de mapas feitos por fãs. Os fãs iam lá e criavam modificações, mods, de mapas diferentes, modos de jogo diferentes. Basicamente, o fã ia lá e não só jogava o Warcraft 3 normal, mas ele criava novas maneiras de se jogar o jogo. E isso manteve o jogo ativo por muito tempo, né? Era uma das grandes features do Warcraft 3 original. E, cara, era uma coisa tão grande, tão popular, essa questão de mods feitos por fãs, mapas feitos por fãs, que um deles originou um gênero inteiro, né? O que aconteceu foi que um dos mapas do Warcraft 3 original acabou se transformando no que a gente conhece hoje como Dota, né? O Dotinha veio de um mapa modificado de Warcraft 3 e ele originou todo o gênero MOBA, né? Dota, League of Legends, Heroes of the Storm. Então, assim, um gênero inteiro nasceu de um mapa feito por fãs no Warcraft 3 original. Pra você ver o peso que isso tem na história do mundo dos games. E agora, com o lançamento do Warcraft 3 Reforged que rolou ano passado, A Blizzard atualizou os seus termos de uso pra garantir a posse dos mods. E, basicamente, é dito aqui no termo de contrato que Jogos personalizados são e continuarão sendo propriedade única e exclusiva da Blizzard. Você cede à Blizzard todos os seus direitos, títulos e interesses em todos os jogos personalizados, incluindo, mas não limitado a, quaisquer direitos autorais no conteúdo de quaisquer jogos personalizados. Em outras palavras, a partir do momento que você criar um mapa, um modo de jogo personalizado no Warcraft 3, ele não é seu, ele não é propriedade sua, ele é propriedade da Blizzard. A Blizzard é dona de tudo o que tem dentro do Warcraft 3 Reforged. E eu não preciso nem dizer que a comunidade se sentiu traída, porque, porra, eu posso ir lá, fazer um puta do mapa legal, puta do modo de jogo interessante, e a Blizzard vir e falar, porra, show, mas assim, é propriedade minha, eu vou derrubar se eu quiser, e se eu quiser monetizar isso, você não vai ganhar um puta em cima disso, porque você fez na minha plataforma. Então, assim, isso acabou com a comunidade de modders, acabou com a comunidade de criadores de mapa, porque, mano, por que você vai perder tempo criando uma coisa que nunca vai ser sua, não é mesmo? Exato, você faz um jogo onde a premissa, uma das coisas mais legais do jogo é você criar o seu próprio universo ali, o seu próprio jogo, e você tá, tipo, limitando as pessoas. Não que você esteja limitando ou obrigando as pessoas a não fazer, mas não faz sentido você criar algo que depois de um tempo pode ser muito grande e você não ganhar dinheiro com isso, né? No caso, o Ice Frog do Dota, na época, ele conseguiu, ele tentou vender pra Blizzard o mapa do Dota, e a Blizzard não quis. E o que ele fez? Ele foi pra Valve, e conseguiu vender lá pra Valve. E aí, se tornou o que é hoje o Dota, né? Ganhou um jogo próprio, né? Porque por muito tempo ele ficou lá no Aircraft e depois virou o Dota 2, no caso, o Dota Reborn, né? Que virou um jogo novo. E o cara tá ganhando muito dinheiro. O cara hoje é milionário. Então, tipo, a Blizzard não quer perder um novo Dota. Só que o que a Blizzard não consegue entender é que nunca vai aparecer um outro gênero. Por que que não vai aparecer? Porque as pessoas não têm criatividade? Não! Porque ela limitou a criatividade das pessoas. Ninguém vai perder tempo fazendo isso. Então, nunca mais vai aparecer algo novo no Aircraft, porque ela simplesmente matou o jogo. E outra, Lion, tem a questão também de que isso atrapalha não só a Blizzard, porque ela tá perdendo dinheiro, mas também atrapalhando o mundo dos games. Porque você não tá tendo evolução. E muitas das coisas legais que acontecem no mundo dos games é feita por fãs. Inclusive, o hack lá do Fallout 76, a galera atualiza mais o jogo, né? Mais do que a própria Bethesda. Exato. Então, assim, brincadeiras à parte, o mundo dos games não é só formado por empresas, e sim por modders. Eu curto muito o trabalho dos caras, né? Exato. Por ideias. E ideias não estão sendo liberadas do novo Warcraft 3 Reforged. Então, assim, que maneira, né, Blizzard, de honrar o jogo original, que maneira de honrar os gamers que levantaram a sua companhia, do que lançar esse remaster barra remake, que substitui o original, não permite mais você jogar o original, e ainda tira todos os seus direitos originais do game de anos atrás. Então, assim, um nojo completo, total. Um verdadeiro tapa na cara dos consumidores, dos gamers. Todo mundo ficou revoltado e com razão. E eu não preciso nem dizer, né? É como você falou, na tentativa da Blizzard de impedir que ela perca um próximo Dota, ela tá impedindo a criação de um novo Dota. Ela tá, justamente, impedindo que alguém tenha a liberdade e a criatividade pra fazer um novo gênero, né? E aí, nessa borrada toda, nessa situação de marketing negativo da Blizzard, vem o game exclusivo de Playstation, chamado Dreams, que pertence à companhia Media Molecule. Se você não tá ciente, o Dreams é um exclusivo de Playstation, que é basicamente um jogo em que você cria outros jogos, entendeu? Ele, tipo, apresenta uma campanha em que existe o Arts Dreams, em que você pode criar ambientes, modos de jogo, mapa, personagens. E, em geral, você consegue criar universos inteiros e jogos inteiros. É, literalmente, um jogo de criação de jogos. E aí, você pode jogar os jogos de outras pessoas. Então, por exemplo, você pode abrir o seu Dreams no seu Playstation e procurar lá jogos feitos por outras pessoas. Tem lá, tipo, Sonic. E aí, você vê uma versão do Sonic feita no Dreams, entendeu? Com a física do Dreams, com os gráficos do Dreams, só que feito por uma outra pessoa. Eles só dão as ferramentas pra você criar, entendeu? A criatividade é toda sua. Isso que é legal. Exato. Eles te dão a liberdade de você fazer o que quiser. Tem gente que simula outros jogos. Tem gente que fez o mapa do Death Stranding, tá ligado? Recriou o Death Stranding na engine do Dreams. Então, tipo, é muito legal ver a criação da galera, né? Com certeza. O Dreams é, literalmente, uma ferramenta que permitiu aos usuários de Playstation criarem universos, mundos, jogos. E, basicamente, liberou, né, a criatividade da galera pra eles poderem criar diversas coisas muito, muito interessantes e legais. E o que acontece, a partir do momento que você tem um jogo que é, literalmente, sobre você criar outros jogos, né? Isso daqui é uma situação interessante. Um jogo em que você cria outros jogos. Ficou-se aquela questão. A quem vão pertencer os direitos desses jogos desenvolvidos dentro do jogo? Tá ligado? De quem é o verdadeiro dono desses mundos que estão sendo criados? É o estúdio? É a Sony? É a pessoa que criou? E aí, recentemente, numa publicação do blog oficial de Dreams, da editora Miriam Molecule, o desenvolvedor Siobar Redi falou sobre o assunto. E, cara, segundo essa desenvolvedora, a marca criada é de responsabilidade do jogador. E ele pode fazer o que ele quiser com essa marca que ele criou. É dito que, abre aspas, você detém a IP das criações originais que você faz em Dreams. Você pode usar a sua criação original, por exemplo, em trabalhos de arte, portfólio musical, em uma colagem, ou até mesmo fazer a sua camiseta. Em outras palavras, é para o seu uso pessoal. Recebemos muitas questões de criadores sobre usarem Dreams como uma oportunidade de negócios viáveis de Playstation, como trabalhos artísticos conceituais. Nós encorajamos criadores a fazerem isso. Mas é um território novo para nós. Estivemos ocupados por debaixo dos panos, estudando em como tornar isso mais simples no futuro. Ou seja, além de permitir que os usuários criem o que eles quisessem, e permitir que todo o conteúdo criado pelos seus jogadores é de propriedade do jogador, eles ainda estão encorajando. Tipo, mano, você quer ganhar dinheiro? Quer fazer um trabalho artístico, conceitual? Faz no Dreams. Você vai ganhar dinheiro com isso. A gente, na verdade, quer que você faça isso. Utiliza a nossa plataforma como você quiser. Mano, é exatamente o contrário da Blizzard. Tapou na cara, né? Isso daqui é um tapa na cara pelo que acabou de acontecer, porque demonstra que, enquanto a Blizzard está cagando para o consumidor, está cagando para o gamer, e está cagando para a nossa liberdade e criatividade, estúdios como a própria Media Molecule do Dreams estão incentivando a galera a ir lá, criar coisas novas, criar mundos novos, jogos novos. E se você criou, parabéns, velho. Isso daqui é propriedade sua. Boa sorte, ganhe dinheiro, a vida é sua. Mano, isso daqui que é respeito com o consumidor, e na boa, a Blizzard já criou vergonha na cara e veio um exemplo desses para ver como é que se trabalha, velho. Olha que tapão bem dado e que exemplo que eles estão dando para os consumidores, não é mesmo? Incrível, cara. A galera está ainda indicando que você utilize isso no seu trabalho, por exemplo, para fazer um portfólio, para conseguir um emprego. O cara pode até fazer camiseta. Então, tipo, se você hoje tiver uma loja e quiser produzir uma camiseta com a imagem do Kratos, por exemplo, você não pode. É propriedade da Playstation, né? No caso aqui do Dreams, se você criar um jogo seu com um personagem seu, você pode usar e dane-se. Eles não vão ganhar dinheiro com isso. Então é incrível. Isso aqui também tira do rabo deles, né? Porque eles botam aqui, ó, para o seu uso pessoal, é de sua responsabilidade. Então, diferente do Warcraft, onde a galera, né, para boicotar o jogo e tentar ferrar a Blizzard, o que eles fizeram? Começaram a criar um monte de mini-jogos com temáticas extremamente pesadas, né? Com coisas com preconceitos e etc. E isso recai para cima da Blizzard, porque ela é a dona de tudo, né? Diferente daqui, porque se você fizer alguma coisa muito pesada, racista, e essas coisas dentro de Dreams, você vai responder pelos seus atos, entendeu? Tem isso também. Então é bem interessante, eu curto isso, é transparente já desde o início, né? Tipo, ó, galera, é de vocês, não é nada meu, tá tudo certo, né? Porque geralmente a galera não lê os termos de serviço, é muito grande, né? Tipo, ninguém vai parar ali duas, três horas para ler aqueles termos, né? Então é bom que eles falaram isso, então se você tem esse jogo e pretende criar alguma coisa sua, você tem alguma ideia, vai em frente, cara. Diferente da Blizzard que levou um tapão aqui, tá sendo... Estão ensinando a Blizzard como mexer com a comunidade, né? Porque isso aqui é respeito. Isso aqui é respeito com consumidores, isso aqui é botar a Blizzard para mamar, enquanto tá todo mundo tacando o pau em cima da Blizzard, tacando o pau em cima do Warcraft, o Dreams tá ensinando como é que se faz. Entendeu? Então, assim, não tem coisa melhor do que você dar ferramentas e liberdade para os gamers fazerem o que eles quiserem. O Dreams, por exemplo, abre a oportunidade de diversos gamers se transformarem em desenvolvedores de jogos e pegarem ideias únicas, como a que foi do MOBA, né? Como a que foi o caso do Dota, e transformar o Dota em algo que sai do plano de ideias para se transformar em uma realidade. Então, o próximo Dota, o próximo MOBA, o próximo gênero que pode brotar no mundo dos games do nada, pode estar aí, ó, dentro do Dreams e em breve a gente pode descobrir ele. Algo que nunca vai acontecer no Warcraft 3 Reforged, porque a própria Blizzard matou esse jogo e matou a sua comunidade. Então, galera, que tapa bem dado, que belíssimo exemplo que essa desenvolvedora está fazendo. E, na boa, eu acho que se você tem um Playstation, acho que vale muito a pena você considerar comprar o Dreams só para apoiar esses desenvolvedores e, cara, para você conhecer as oportunidades que tem aí, cara. Eu mesmo já estou super interessado agora em comprar um Dreams para ver o que a galera está criando dentro desse universo, cara. Já pensou os modos de jogo, os universos, as coisas que podem ser feitas neste exato momento? Com certeza, a gente pode estar vendo o futuro do mundo dos games rolando ali nesses próprios servidores, nesses próprios mapas. É tudo uma questão de o quê? Dar liberdade para os seus gamers. E é aquela coisa, como eu sempre falo como você citou, karma é foda, karma vem a cavalo. Então, assim, se você planta o bem, você vai colher o bem. Esses desenvolvedores estão o quê? Permitindo que os gamers façam o que eles quiserem, dê liberdade para os gamers, permita que eles sejam criativos. Enquanto a Blizzard está fazendo exatamente o contrário, isso vai ter uma repercussão no futuro. E pode ter certeza, quando chegar a hora dos consumidores apoiarem o estúdio, acho que eles vão pensar duas vezes antes de apoiar a Blizzard, não é mesmo? Portanto, agora que vocês estão conscientes do que está acontecendo, eu pergunto para vocês, o que vocês acham desse verdadeiro tapa na cara que a Blizzard acabou de levar do estúdio de Dreams do Playstation? O que vocês acham dessas atitudes desse game que com certeza está trazendo uma proposta incrível? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro do mundo dos jogos, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu vídeo e notificações para não perder nada aqui da central, beleza galera? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!